É isso mesmo pessoal, vai começar, vai começar, vai começar a Fazenda 14 e nós vamos estar aqui acompanhando 24 horas por dia e trazendo para você todas as novidades que vão estar acontecendo dentro da casa, vão estar acontecendo com os peões. Agora de primeira mão nós temos já o resultado da pesquisa que foi feita sobre as peoas que vão estar compondo aí esse elenco da Fazenda 14. Nós temos aqui o nome já de todas elas, ainda estão a confirmar ainda os peões que vão estar compondo esse elenco, mas nós vamos divulgar aqui para vocês não só essa informação como também todas as informações que vão estar surgindo nessa pré-estreia, nessa contagem regressiva de hoje até o dia 13 de setembro que vai ser a abertura, pelo menos o que está informado até o momento. Qualquer alteração a gente vai estar passando aqui para vocês também, beleza? Então vamos lá, as peões que vão estar compondo a Fazenda 14 são Nós temos aí a campeã do BBB 17, Emily Araújo, nós temos aí a digital influencer Petla Barreiro, nós temos também uma advogada que é a Deolane Bezerra, nós temos uma ex-paniquete, Babi Mu e a ex-BBB Natália Deodato. Nós temos também a modelo Renata Muller Miller, fiquei em dúvida agora, esposa do Victor Pecoraro, tá? E a ex-power couple Brasil, Débora Albuquerque. Nós temos também, olha só, a funkeira e tiktoker Ruivinha de Marte, todo mundo conhece aí, e a cantora Tânia Mara também vai estar fazendo parte desse elenco. Temos também a ex-BBB Kerline Cardoso, finalizando aí a lista das peoas que vão estar compondo o elenco da Fazenda 14, tá bom? Do reality show que vai iniciar agora, dia 13 de setembro. Nós vamos estar acompanhando aqui ao vivo todas as novidades durante o dia, tudo o que estiver acontecendo, a gente vai estar passando aqui para vocês, notícias de última hora, fresquinhas, tudo o que acontecer ao vivo, a gente vai estar vindo aqui no YouTube, contando para vocês, tanto no YouTube como no Facebook, estaremos ao vivo, sempre entrando aqui, passando as novidades para vocês. Então, não se esquece, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todas as vezes que nós entrarmos online, e tudo o que for acontecendo, tanto de hoje até a pré-estreia, que será dia 13, como também durante o reality, 24 horas estaremos acompanhando e passando para vocês aqui, em primeira mão, as novidades no dia a dia dos peões e das peôs. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente, que de hoje até o dia 13, na abertura, estaremos aqui com vocês, beleza? Um abraço! É isso mesmo, pessoal, vai começar, vai começar, vai começar a Fazenda 14, e nós vamos estar aqui acompanhando 24 horas por dia e trazendo para você todas as novidades que vão estar acontecendo dentro da casa, vão estar acontecendo com os peões. Agora, de primeira mão, nós temos já o resultado da pesquisa que foi feita sobre as peôs que vão estar compondo aí esse elenco da Fazenda 14. Nós temos aqui o nome já de todas elas, ainda estão a confirmar ainda os peões que vão estar compondo esse elenco, mas nós vamos divulgar aqui para vocês não só essa informação, como também todas as informações que vão estar surgindo nessa pré-estreia, nessa contagem regressiva de hoje até o dia 13 de setembro, que vai ser a abertura, pelo menos o que está informado até o momento, qualquer alteração a gente vai estar passando aqui para vocês também, beleza? Então vamos lá, as peões que vão estar compondo a Fazenda 14 são nós temos aí a campeã do BBB 17, Emily Araújo, nós temos aí a digital influencer, Petla Barreiro, nós temos também uma advogada, que é a Deolane Bezerra, nós temos uma ex-paniquete, Babimu, e a ex-BBB, Natália Deodato. Nós temos também a modelo Renata Muller Miller, fiquei em dúvida agora, esposa do Victor Pecoraro, tá? E a ex-power couple Brasil, Débora Albuquerque. Nós temos também, olha só, a funkeira e tiktoker, Ruivinha de Marte, todo mundo conhece aí, e a cantora Tânia Mara também vai estar fazendo parte desse elenco. Temos também a ex-BBB, Kerline Cardoso, finalizando aí a lista das peões que vão estar compondo o elenco da Fazenda 14, tá bom? Do reality show que vai iniciar agora, dia 13 de setembro. Nós vamos estar acompanhando aqui ao vivo todas as novidades durante o dia, tudo o que estiver acontecendo, a gente vai estar passando aqui para vocês. Notícias de última hora, fresquinhas, tudo o que acontecer ao vivo, a gente vai estar vindo aqui no YouTube, contando para vocês, tanto no YouTube como no Facebook, estaremos ao vivo, sempre entrando aqui, passando as novidades para vocês. Então, não se esquece, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todas as vezes que nós entrarmos online, e tudo o que for acontecendo, tanto de hoje até a pré-estreia, que será dia 13, como também durante o reality, 24 horas estaremos acompanhando e passando para vocês aqui em primeira mão as novidades no dia a dia dos peões e das peões. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente que, de hoje até o dia 13, na abertura, estaremos aqui com vocês, beleza? Um abraço! É isso mesmo, pessoal, vai começar, vai começar, vai começar a Fazenda 14, e nós vamos estar aqui acompanhando 24 horas por dia e trazendo para você todas as novidades que vão estar acontecendo dentro da casa, vão estar acontecendo com os peões. Agora, de primeira mão, nós temos já o resultado da pesquisa que foi feita sobre as peoas que vão estar compondo aí esse elenco da Fazenda 14. Nós temos aqui o nome já de todas elas, ainda estão a confirmar ainda os peões que vão estar compondo esse elenco, mas nós vamos divulgar aqui para vocês não só essa informação como também todas as informações que vão estar surgindo nessa pré-estreia, nessa contagem regressiva de hoje até o dia 13 de setembro que vai ser a abertura, pelo menos, o que está informado até o momento. Qualquer alteração a gente vai estar passando aqui para vocês também, beleza? Então, vamos lá, as peões que vão estar compondo a Fazenda 14 são nós temos aí a campeã do BBB 17, Emily Araújo, nós temos aí a digital influencer, Petla Barreiro, nós temos também uma advogada, que é a Deolane Bezerra, nós temos uma ex-paniquete, Babimu, e a ex-BBB, Natália Deodato. Nós temos também a modelo Renata Muller-Miller, fiquei em dúvida agora, esposa do Victor Pecoraro, e a ex-powercouple Brasil, Débora Albuquerque. Nós temos também, olha só, a funkeira e tiktoker Ruivinha de Marte, todo mundo conhece aí, e a cantora Tânia Mara também vai estar fazendo parte desse elenco. Temos também a ex-BBB, Kerline Cardoso, finalizando aí a lista das peoas que vão estar compondo o elenco da Fazenda 14, tá bom? Do reality show que vai iniciar agora, dia 13 de setembro. Nós vamos estar acompanhando aqui ao vivo todas as novidades durante o dia, tudo o que estiver acontecendo, a gente vai estar passando aqui para vocês, notícias de última hora, fresquinhas, tudo o que acontecer ao vivo, a gente vai estar vindo aqui no YouTube, contando para vocês, tanto no YouTube como no Facebook, estaremos ao vivo, sempre entrando aqui, passando as novidades para vocês. Então, não se esquece, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todas as vezes que nós entrarmos online, e tudo o que for acontecendo, tanto de hoje até a pré-estreia, que será dia 13, como também durante o reality, 24 horas estaremos acompanhando e passando para vocês aqui, em primeira mão, as novidades no dia a dia dos peões e das peões. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente, que de hoje até o dia 13, na abertura, estaremos aqui com vocês. Beleza? Um abraço! É isso mesmo, pessoal. Vai começar, vai começar, vai começar a Fazenda 14. E nós vamos estar aqui acompanhando 24 horas por dia e trazendo para você todas as novidades que vão estar acontecendo dentro da casa, vão estar acontecendo com os peões. Agora, de primeira mão, nós temos já o resultado da pesquisa que foi feita sobre as peoas que vão estar compondo aí esse elenco da Fazenda 14. Nós temos aqui o nome já de todas elas. ainda estão a confirmar os peões que vão estar compondo esse elenco. Mas nós vamos divulgar aqui para vocês não só essa informação, como também todas as informações que vão estar surgindo nessa pré-estreia, nessa contagem regressiva de hoje até o dia 13 de setembro, que vai ser a abertura, pelo menos o que está informado até o momento. Qualquer alteração a gente vai estar passando aqui para vocês também. Beleza? Então vamos lá. As peões que vão estar compondo a Fazenda 14 são nós temos aí a campeã do BBB 17, Emily Araújo. Nós temos aí a digital influencer, Petla Barreiro. Nós temos também uma advogada, que é a Deolane Bezerra. Nós temos uma ex-paniquete, Babimu. E a ex-BBB, Natália Deodato. Nós temos também a modelo Renata Muller-Miller, fiquei em dúvida agora, esposa do Victor Pecoraro. E a ex-powercouple Brasil, Débora Albuquerque. Nós temos também, olha só, a funkeira e tiktoker, Ruivinha de Marte, todo mundo conhece aí. E a cantora Tânia Mara também vai estar fazendo parte desse elenco. Temos também a ex-BBB, Kerline Cardoso, finalizando aí a lista das POs que vão estar compondo o elenco da Fazenda 14, tá bom? Do reality show que vai iniciar agora, dia 13 de setembro. Nós vamos estar acompanhando aqui ao vivo todas as novidades durante o dia, tudo o que estiver acontecendo. A gente vai estar passando aqui para vocês notícias de última hora, fresquinhas, tudo o que acontecer ao vivo. A gente vai estar vindo aqui no YouTube, contando para vocês, tanto no YouTube como no Facebook. Estaremos ao vivo, sempre entrando aqui, passando as novidades para vocês. Então, não se esquece, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todas as vezes que nós entrarmos online e tudo o que for acontecendo, tanto de hoje até a pré-estreia, que será dia 13, como também durante o reality. 24 horas estaremos acompanhando e passando para vocês aqui em primeira mão as novidades no dia a dia dos peões e das POs. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente que de hoje até o dia 13 na abertura estaremos aqui com vocês. Beleza? Um abraço! Tchau, 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 tchau Tchau.